Eu voto 12, seu voto é 12 Eu voto 12, Edmilson é o 12 Penalva sabe, conhece a prova Todo mundo vota 12, Edmilson é o cara Edmilson é o cara Edmilson é o cara Edmilson é o prefeito 12 Professor Marildo, meu vice Penalva, o rumo do novo Eu já falei aqui em Penalva 12 é o voto do povão Edmilson e Amarildo, neles voto com razão Penalva quer a mudança, juventude vota 12 12 é o voto com respeito Edmilson é o meu prefeito Eu voto 12, seu voto é 12 Todo mundo vota 12, Edmilson é o 12 Penalva sabe, conhece a prova Todo mundo vota 12, Edmilson é o cara Edmilson é o cara Edmilson é o cara Edmilson e Amarildo Edmilson é o doze Meu prefeito Edmilson Vizinho é o doze Juntos com a juventude Pernalva, o rumo do novo Esse é o cara, meu irmão Edmilson é o doze Edmilson é o doze Edmilson é o doze Obrigado.